Para você que acompanha a página Lira Notícia, boa noite. Infelizmente, um caso de um crime de homicídio registrado no distrito de Jaibaras, agora à noite, vitimou este homem que vemos aí na imagem, vítima identificada como Mihil. O vítima identificado como Mihil, este homem aí que vemos na imagem, foi executado agora à noite no distrito de Jaibaras, município de Sobral. O fato foi registrado agora há pouco no distrito de Jaibaras. Mas, segundo as informações, a vítima estava em uma praça, na praça do bairro Barragem. Bairro Barragem, como é mais conhecido lá em Jaibaras. Quando houve uma discussão, a informação é que houve uma discussão, tinha algumas pessoas lá que estavam na praça do bairro Barragem, houve uma discussão e a vítima, identificada como Mihil, residente lá mesmo no distrito de Jaibaras, acabou sendo atingido com várias perfurações de arma branca, ou seja, faca. Mesmo, acabou entrando em óbito no local da ocorrência. A autoria ainda é desconhecida, a autoria ainda não foi identificada. A vítima acabou entrando em óbito no local. A informação dá conta de que ainda foi acionado o socorro, mas, infelizmente, o mesmo não resistiu à gravidade dos ferimentos e entrou em óbito lá no local. E a vítima, identificada como Mihil, vítima residente lá mesmo em Jaibaras, este homem aí que vemos na imagem. Lamentavelmente, mais uma vida ceifada no distrito, na cidade de Sobral, no município de Sobral, distrito de Jaibaras. Fato registrado na noite deste sábado, 14 de janeiro de 2023. Infelizmente, que Deus conforte a família endutada neste homem que, infelizmente, acabou entrando em óbito. A informação é que o mesmo deixa quatro filhos. Quatro filhos, infelizmente, acabaram ficando órfãos de pai neste sábado, na noite deste sábado, infelizmente. Infelizmente, é a violência que não dá trégua, não dá trégua na nossa região, região norte do estado do Ceará. Você pode apoiar a página Lira Notícia enviando estrela, essa estrela aí amarela, você envia, quem é aí perto da opção comentar, você envia e apoia a página Lira Notícia. Nosso apoio cultural, drogaria, águia, no centro de Varjota, Rua Clóvis, Ximenha, 610, no centro, telefone WhatsApp 999463100. Loura Construções, a número 1 de toda a região, na saída de Varjota, para Carirea, telefone 996157424. Lojas Hiper Eletro e Lar, em Varjota, Guaraciaba e Croatá. Paulino K, a melhor concessionária da região, em Varjota. Mercantil Sextão do Lar, o Leopoldo em Ririotaba, próximo ao Galpão dos Ferrantes. Informações a qualquer momento aqui na página Lira Notícia, no Facebook, YouTube e Instagram. Boa noite.